É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área com mais um produto, mais um lançamento, isso aqui é o Banjo, parece dourado né, mas é o Banjo Laranja, esse aqui Banjo Laranja, lançamento exclusivo pela emersonbrasamusic.com.br, se liga aí galera, isso aqui tem luz própria, reflete aí a luz, a luz dele mesmo reflete, só você se ligar nele nos reflexos aí, Banjo muito bonito, vou aqui pra fora pra ver a diferença aqui na qualidade, Beleza? Aqui é o ar livre ó, Banjo bonitão, vai refletir na luz aí, legal hein, ó, esse Banjo aqui pode ser seu hein, só tenho 5 peças deles aí, já tem mais algumas encomendas aí ó, pode ser elétrico, esse aqui tá acústico né, mas pode ser elétrico também, beleza? Compre hoje mesmo emersonbrasamusic.com.br, valeu galera, um abraço!